João de Marcos aqui, apoiando a Lavagem da Rua 46. Mais um ano de sucesso, João. Sim, mais um ano. A Lavagem é um evento cultural maravilhoso, cada vez crescendo mais. Espero que o ano que vem seja maior ainda, porque ela é parte do fim de semana brasileiro. Portanto, todos nós temos que apoiar a Lavagem, participar, porque é muito bonito. Daqui a pouquinho mais a feijoada rolando do Páreo do Brancina Day. E como é que estão os preparativos lá no Plataforma? Bom, já estamos nos minutos finais. Já vai ter a feijoada agora dos patrocinadores. Hoje, às 11 horas da noite, começa a montar o circo todo. Para que amanhã, a meio-dia, a uma hora em ponto, comece o brasileiro andém. João, muito obrigado e parabéns pelo evento que você ajuda a comunidade à lavagem. Em nome do equipe do VGTV, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo apoio de todos os anos. Espero que sempre continuem a nos apoiar. Obrigado. Obrigado.